Mais um, BATEN 2 e hoje eu vou jogar Sonic 5 X, Sonic 6 e 5 Vamos ficar aqui no cinto e começar o jogo BATEN 2 e Moto 4 verse 3 Amém. 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 Vamos começar o jogo agora Bruno tá com medo que você roubou Pulsando que vou Enquanto eu sei que é normal Super Sonic Tchau